Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela enorme audiência, começando mais uma semana com muito artesanato, onde no programa de hoje, Eliana Cândido vai trazer para vocês uma peça maravilhosa de patchwork, está aqui essa sacolinha com várias divisórias, uma peça fácil de fazer, bom dia Eliana Cândido, bem vinda. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui, uma peça fácil de fazer, e a ideia é assim, quem está começando, às vezes tem um pouco de medo do quilting, então eu vou explicar esse quilting, que é um quilting moderno, para combinar com essa construção moderna que a gente está fazendo. E também, ao mesmo tempo, a gente vai estar aproveitando aqueles pedaços que sobram de outros projetos, então aqui eu peguei pedaços aleatórios mesmo para a gente construir essa brincadeira aí. Tem essa necessaire ainda aqui no meio? Isso, ainda eu fiz um bolso no centro ainda, né? Não sei se dá para mostrar, deixa eu ver aqui para a câmera, só para mostrar que ainda tem essa bolsinha, né? Como se fosse uma necessaire, né? Isso, ela é uma divisória, que é um bolso fechado com zíper, que fica tipo uma necessaire mesmo, que você falou. Como valorizou, né? Essa alça também, todos os materiais, né? Que a Eliana Cândido trouxe para essa peça. Vamos começar a semana costurando. Obrigando, é mesmo. Como é que a gente começa a nossa peça aqui, Eliana? Então, aqui eu tenho alguns pedaços aleatórios, então o que eu fiz? Eu fiz uma construção, você pode brincar, você não precisa seguir o meu desenho. Não precisa ser uma coisa igual. O que você precisa entender, como você constrói quando tem coisas diferentes aqui. Você diz em tamanhos? Em tamanhos. Então, aqui eu tinha pedaços de 6,5 centímetros. Então, só para dizer que eu deixei essa faixa... Vou tirar a bolsa aqui para não atrapalhar os caminhos. Isso. Eu deixei essa faixa na mesma largura. Certo. Elas têm tamanhos, comprimentos diferentes. Certo. Tá? O que eu brinquei de colocar essa... Esse quadro aqui, né? Então, eu cortei tirinhas de 3 centímetros. Ele quebra o encontro. Ele quebra o encontro. E ele valoriza as cores, né? Ele valoriza demais. Então, para eu construir aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar um pouquinho maior e costurar. Como tem 6,5 em tudo, eu já posso vir com 6,5 aqui. Costurando. Aí você faz esse mini cenáriozinho na base, simulando como se fosse a frente já da bolsa. Então, você já vai colocando as cores. A brincadeira que eu quero dessa vez aqui é isso. Então, tá vendo que aqui eu tenho uma sequência. Então, eu posso emendar uma com a outra. Aqui eu já não consigo emendar. Porque esse é maior, esse é menor. Então, não dá para eu emendar aqui. Baseado nos retalhos que você tinha na sua casa. Baseado nos retalhos que eu tenho. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo por partes. Então, eu vou criando zonas de conforto aqui. Então, isso aqui é da mesma largura. Vou juntar aqui. Com branco entre eles. Com branco entre eles. Tá vendo que aqui, ó, tem o mesmo tamanho? Então, eu faço um outro, uma outra seção aqui. Aqui, ó, mesmo tamanho. Eu faço uma outra seção. E esse está sozinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar de dentro para fora. Tá? Então, primeiro eu tenho que construir como se fossem três blocos separadamente aqui, junto com a minha faixinha. Eu cortei faixinha de três. Lembra que a gente tem um e meio de margem de costura? Então, eu quero que ela fique com um e meio entre esses bordas, né? Eu vou colocar um border em tudo isso aqui. Certo. Agora, você pode brincar com esses tamanhos. Menos que três, aqui ficaria o border muito fininho. Entre eles, né? Então, pode dar um pouquinho mais de trabalho para fazer. Então, aqui, o que eu faço? Como eu tenho seis e meio, eu posso já cortar as tirinhas com seis e meio, ou eu posso costurar ela maior, passar e refilar. Se você já corta com a medida certa, fica mais rápido o seu trabalho. Então, só repetindo, são faixas de seis e meio. Cortei com seis e meio. Foi na largura, aí você vai indo. Outro tem 21, outro tem 9, 9. Vou construindo. A brincadeira aqui é você fazer a bolsa do tamanho que você quiser. Sim, não tem limite. Não tem limite. Então, aqui, ó. Aqui, quanto que eu tenho? Vamos ver quanto que eu tenho aqui. Eu tenho 15 centímetros. Você falou de bolsa, mas eu já imaginei uma almofada. Fica lindo, fica maravilhoso. Até mesmo uma colcha, eu já vi. Toda ela assim. Muito legal. Toda ela assim, toda irregular. Em faixas e quadrados. Então, vai brincando com partes maiores, partes menores. Coloca esse border e depois faz um quilte moderno. A gente chama ele de modern quilte. Modern quilte. Isso, isso mesmo. Modern, como é? Modern quilte. Olha só, teacher. É, quilte moderno, né? Que é aquilo que não tem muito compromisso, sabe? Nem de medida, nem nada. Nada. Então, aqui, ó. Tô com 15, cortei o meu branquinho com 15 também. Aqui, eu já tenho um pouquinho mais, ó. Tô com 16 e meio. Eu fiz tamanhos irregulares mesmo pra gente brincar. Então, aqui, ó. Eu já venho. Então, o que que eu tenho que fazer? Esse tá sozinho, ele fica esperando pro final. Certo. Quem não tá sozinho, a gente vai construir. Então, você vai costurar pedaços diferentes. Pedaços diferentes. Pra depois juntar todos eles. Exatamente. E conseguir criar essa medida. Vamos costurar isso aqui? Vamos. Então, vai pra máquina. Enquanto isso, vamos deixar a peça pronta aí. Pro pessoal já ir poder vendo, né? Visualizando essa bolsa incrível, maravilhosa. E claro que eu já vou aproveitar e colocar também o nosso The Instagram do Ateliê na TV. Vamos aproveitar nossa audiência aí nessa segunda-feira. Começar a semana com muito artesanato. E gostaríamos muito de saber de onde vocês estão acompanhando, de que lugar do Brasil vocês estão nos assistindo, né? E claro, aproveitando aí, você conta aí o canal que você tá assistindo, a cidade que você tá acompanhando, que lugar do Brasil aí que vocês estão assistindo ao nosso programa. Claro, quem tiver dúvidas pra Eliana Cândido, como nós estamos ao vivo nessa segunda-feira, você manda a sua pergunta, a sua dúvida. Tentaremos esclarecer ao vivo pra todos vocês que nos assistem. Estamos de volta aqui, já? É o direito com o direito aí, Eliana. Direito com o direito pra ficar direito, lembra disso? Sim. Então, ó, eu costurei primeiro aqui. Tá dando pra ver? Sim. Então, eu vou tombar pro lado do mais escuro. Então, eu vou passar aqui e aí eu já venho do outro lado da faixa, direito com direito novamente. Se quiser colocar o alfinete, quem tá começando aí. Eu quero segurar daí pra ver no pezinho de máquina como é que eu costuro, aonde que eu costuro exatamente pra ter essa perfeição, Eliana. Você tem que costurar o seu pezinho de máquina. Tanto faz, qual é o seu pezinho de máquina? Você tem que vir aqui, ó, se você tá começando e tem dúvida, coloca aquele imã magnético, sabe aquele que a gente tem? Ai, ajuda a delimitar, né? Ajuda muito, ajuda muito. Aqui, ó. Então, eu já fiz um dos bloquinhos, tá pronto aqui. Certo. Vamos no outro. Direito com direito pra ficar direito, lembra sempre disso. Essa frase aqui é legal, porque quando a gente vai pra lindóia, Doutor, o pessoal entra na sala falando ela. Sim. Aqui, tombei pro lado do mais escuro. O que que é o tombei pro lado mais escuro pra quem tá chegando na postura, Eliana? Tem gente nova assistindo todo dia e eu peço sempre essas informações. O que que a gente pode fazer aqui no patchwork? A gente pode abrir a costura quando faz. Na parte de trás. Na parte de trás. Certo. O que quando a gente tem encaixe, a gente costuma tombar a costura pra um dos lados. Sempre que possível, mas nem sempre será possível, você tomba pro lado do tecido mais escuro. Então, aqui, ó, essa margem eu joguei pro lado do mais escuro. Aqui é possível. Tá? Mas nem sempre vai ser possível isso. Aí vinca e passa o ferro ali pra dar uma sentada, pra deixar ele bem pra aquele lado que você decidiu. Isso mesmo. Aqui eu não tô passando, por causa do nosso tempo também, eu não tô com essa preocupação que eu já tenho o passo ali na frente passado. Então, aqui, ó, vou tombar pro lado do azul, tá vendo? Então, minha parte de trás fica assim, ó. Então, você foi pro escuro, então ela ficou meio que aberta. Tá vendo? Um pro lado, um pro outro. Ela ficou um pro lado, outro pro outro. Isso ajuda. Ajuda. E vamos lá. Agora, se eu quiser jogar pro lado do claro, também posso. Muitas vezes tem projetos que a gente tem que estudar isso antes de fazer, pra gente intercalar as costuras e poder fazer a trava. Aqui, nesse caso, não precisa disso, porque não tem trava. Não coincide nenhuma das costuras uma com a outra aqui. Porque a gente tem pedaços grandes, pedaços pequenos, não é? A gente não tem caixa de costura e vocês vão ver isso lá, já. Aqui, ó. Ó, que rapidinho. Que rápido e fácil, ó. Muita gente mandando beijo aqui. Beijo pra todo mundo aí. Pessoal que tá acompanhando lá no The Instagram. E quero aproveitar e agradecer também. Eu recebi muitas mensagens no meu The Instagram e no meu WhatsApp também, perguntando em relação à minha família, que mora em Israel, está em Israel. Estão todos seguros, apesar de toda essa situação terrível que o país de Israel, que é o meu país, inclusive, se encontra. Então, obrigado aí pela preocupação, pelas inúmeras mensagens aí que recebi no meu The Instagram e também no meu WhatsApp esses últimos dois dias. Muito obrigado pelo carinho, pela preocupação comigo e com toda a minha família. Andressa, como sempre, mandando beijo de São Bernardo do Campo. O Taboão da Serra também, amei a bolsa. Por enquanto, nenhuma pergunta, e sim a Nathalia, a Estela, a Tânia, a Paula, a professora Lelice tá te mandando um beijo especial. Ah, a Lelice tá aí. Deve estar acompanhando com a Dona Eunice. A Marina, sempre acompanhando lá de Brasília. A Márcia Guiducci também, claro, acompanhando, mandando boa semana. Não esqueça de falar de que lugar do Brasil estão assistindo. Que cidade do nosso Brasil vocês estão acompanhando hoje o nosso programa? E claro, quem tiver dúvidas e perguntas ou beijos pra Helena Cândido, fique à vontade. É, muitos beijos, né? Sim. Eu vou lá pra... Vamos pro lado de lá? Isso, vamos pro outro lado? Pode trazer aqui a peça. Enquanto isso, mais uma vez aí a gente tá vendo aqui a peça pronta, que é muito legal os detalhes do quilte, né? Que é esse friso, né? Que você fez entre os tecidos. Porque isso acaba dando um destaque a mais pra essa própria peça, né, Helena? Tá. Eu trouxe um passadinho aqui, ó. Agora era a hora de passar isso que a gente fez. Tá? Então é hora de dar uma passadinha. Pra dar uma sentada, você diz, né? Pra dar uma sentadinha. Então aqui, ó. Eu vou reproduzir novamente o que eu fiz aqui, ó. Então tá vendo que agora eu fiquei com isso e aqui tá igual, ó. Então eu não quero. Não precisa refilar. Eu não quero, eu quero brincar. Ah, sim, sim, sim. Então essas brincadeiras dão efeitos. Então não é legal fazer tudo muito próximo. Chapado, vai. Isso. Brinca. Então aqui vem. E isso aqui vem. A ideia é ter o mesmo tamanho total, né? No final, sim. Então vamos dizer que agora eu quero colocar este com este. E que esse meu tivesse maior do que esse aqui. Então eu refilo o menor. Você refila agora ou depois se costuma? Não, olha, eu já fiz ele calculando. Eles estão no mesmo tamanho. Já trouxe ele na medida ideal. Eles estão no mesmo tamanho. Tá. O que você pode fazer? Uma brincadeira legal, Doutan. Pegar uma folha de papel quadriculado e brincar no quadriculado esses... Esses tamanhos, como se fosse o molde. Como se fosse o molde. Depois, então quer dizer, você considera cada quadradinho um centímetro. Então você põe lá cinco por dez. Vamos dizer assim. Aí pinta de vermelho. Aí você pula um, que é a nossa margenzinha. E aí você coloca lá nove por doze e meio. Faz uma simulação. Faz uma simulação ali. Depois que você fez a simulação, você, na hora de cortar, você acrescenta um e meio centímetro, que é a nossa margem de costura. 75 para cada lado. Dos dois lados. Entendeu? Perfeito. E aí você cria a sua própria medida. Exatamente. Então agora aqui, ó. Já começou a dar efeito. Então eu vou vir com as tirinhas aqui. Então aqui, ó. Uma dessa daqui. Eu tô achando que o segredo dessa bolsa são essas tirinhas. As tirinhas é que dá todo o efeito. Dêem toda a diferença, né? Ele destacou as cores dessa bolsa em si, né? Exatamente. Então olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho mais uma construção antes de ir para o próximo. Sim. Então eu vou construir aqui. Vou ter que ir lá costurar novamente. Vamos lá? E aí depois eu mostro finalmente aqui, tá bom? Enquanto você vai levando lá, eu vou colocar imagens de águas de lindóia. Porque a Eliana Cândido estará comigo e com vocês nesse festival. Tá chegando, né? Tá chegando. Que estaremos lá durante cinco dias, costurando, se divertindo, conhecendo novas pessoas. Esse é o nosso maior evento do ano. Para você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil, a ótima notícia é que todos todos vocês poderão participar, porque os ônibus sairão do aeroporto de Congonhas, Guarulhos, da rodoviária do Tietê e também da Barra Funda. Então você que nos assiste, sim, em qualquer parte do nosso Brasil ou até mesmo em outros países, todos poderão estar conosco nesse que é o maior evento do ano. Você que está acompanhando agora o nosso programa e quer participar dessa viagem incrível, é só entrar em contato aí aparecendo o número do WhatsApp e o QR Code. Você abrindo a câmera do seu celular, você já abre o QR Code e já vai direto conversar com a nossa equipe. Lá estão o Araújo, está lá o Eduardo, a Marta, a Nídia, esperando o seu contato para tirar dúvidas. E quem sabe hoje mesmo, nesta segunda-feira, garantir uma vaga onde você vai poder aprender muito artesanato, conhecer novas pessoas, se divertir e principalmente ser feliz. Porque além dos oito cursos que vocês farão, dentre 22 opções de aulas, tem karaokê, tem bingo, tem baile, a fantasia, para que você que esteja nos acompanhando em qualquer parte do Brasil, para você que ama artesanato, possa se sentir bem e, como dizia meu pai, colecionar momentos de muita felicidade. Esse é nosso maior encontro do ano, que já está com datas confirmadas, professores confirmados do dia 22, perdão, do dia 22 a 26 de novembro. E você ainda pode sim garantir uma vaga para quem sabe fazer aula com a própria professora Eliana Cândido, que faz parte do nosso time de professores vindo aí de todo o Brasil para trazer aprendizado, alegria e muito amor. Agora a gente está ansioso já para o evento, um mês e meio para o evento, né, Eliana? Eu já estou na produção total já, exatamente, exatamente. Quando eu falo, o evento para mim começa, quando eu começo a receber os materiais para preparar os kits. Então, até repio assim, sabe, porque você já fica naquele clima que vai ser lá, que é assim, indescritível. Muito bom, deixa eu tirar aqui, a gente vai deixar o número do WhatsApp, para quem quiser entrar em contato e tirar dúvidas sobre essa e outras viagens que nós temos. Estou segurando a bolsinha aqui, é bom que ela está linda. Então, aqui, ó. Aqui, agora, eu tenho que unir este a este. Eu posso usar, como eu falei, a tira já cortar exatamente no tamanho. Como se eu fizer maior, eu tenho que colocar no um, passar, refilar, para depois encaixar o segundo. Sim. Tá? Então, ó, eu vou deixar ele no tamanho certinho que está aqui. E vamos lá costurar e aí a gente já vai começar a montagem da bolsa, tá bom? Enquanto isso, a gente mostra a bolsa aqui. E os beijos, claro, Eliana Cândido, não param de chegar para você. É a, deixa eu ver aqui, Eliane, a Elane mandando beijo de Analandia, São Paulo. Analandia. A Ioiú de Guarulhos, Maura Castro mandando beijo. Beijo para todas elas, doutor. A Iracite mandando um beijo especial. Lá de Brasília. Lá de Brasília também acompanhando. A Rosa, todos os dias, mandando beijo. De Osasco também. É tão delicioso, né? Muito bom. Ver gente do Brasil inteiro. Inclusive, até, né, falou que foi pesada no Nordeste, estava linda a feira, mas não conseguiu me encontrar. A pena, eu estava lá ontem. Ontem, sábado, né, em Recife. Foi recebido também com muito carinho. Olha, fico emocionado de falar com o carinho de todos vocês. A Tânia, Estela, Mari, Nathalie. Não esqueço de falar de que cidade estamos acompanhando. E a Tânia te pergunta se essa alça, ela é de couro, não, né? Não, eu coloquei um detalhe em couro no acabamento dela. Mas ela não é couro. Ela é aquela que a gente chama de alça chique. Linda. Ela é de gorgurão. Gorgurão. Linda a peça, né? Está muito bonita, Eliana, essa bolsa. Obrigada. E você vê, né, Doutor, só com sobrinhas. Só com sobra de material você criou essa peça. O que mais acontece é a gente ter sobra de material, né, Eliana? Peça para iniciante, né, Eliana? Você falou disso, né? É, peça para iniciante. Para iniciante perder medo, sabe? Sim. Manda um abraço para a minha mãe, Dona Cristina. Está lá em São Luís do Maranhão. O que você precisa? A tesoura. Tesourinha ou tesoura? São várias opções. Não precisa. Só vou cortar aqui, assim eu não tenho mais que ir para aí, para a mesa. Ó, estão vendo você lá em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Olha que chique. Tem alunas de lá, aluna pan de lá. O que é o aluna pan, Eliana? O aluna pan é aluna da minha comunidade. São aulas ao vivo e gravadas. E duas novas todo mês. Eu entrego ao vivo e depois sobe para a plataforma gravada, tudo separadinha por partes. Fora a estrutura, né, de atendimento, tira dúvida. São as minhas alunas especiais, sabe o quê? Muito legal. Que fazem parte da comunidade pan, que é patchwork e algo mais. Eliana, podia ser um jogo americano também. Eu falei de albufada, mas é quase o tamanho do jogo americano, né? É isso aí. Então aqui, Doutor, o que que acontece? Vai passar bonitinho, vai colocar numa manta. Pode passar uma colinha. Deixa eu ver se eu passo uma colinha aqui. Eu vou lá para a outra mesa um pouquinho, rapidinho. O legal é ter esse espaço aqui, que ela vai para a mesa, ela volta. Eu estou me sentindo em casa aqui, né? E eu vou de um lado e vou para o outro. O bom é isso, né? Para não ter... Então você pode passar. Aqui, como eu não liguei o ferro, eu vou jogar um pouquinho de cola só para... Para dar uma sentada. Dá uma estabilidade aqui na... Tanto faz a manta R1, R2? Tanto faz. Aí, a manta sempre é muito pessoal. Se você quer ela mais dura, se você quer ela mais molinha, dependendo do trabalho que você fizer... Para essa bolsa, para dar essa estrutura... Eu usei R1, 100. Tá. Então você vai passar bonitinha, em casa com muito capricho. Eu deixei ela no tamanho de 38 por 28. Depois de quiltada, tá? Mas você pode brincar, se você quiser uma maior, uma menor, ou vai fazer outra peça. A gente falou de almofada, de jogo americano. Então vamos falar só... Com essa mesma técnica, né? Vamos voltar para lá. Agora eu acho que é definitivo. Vamos. Então agora, vamos falar do quilting. O quilting é o mais fácil que tem de fazer. O que é o quilting, para quem não conhece, Helena? Para quem não conhece, o quilting é você fazer um sanduíche e estabilizar. Na costura, o que você fez. Então você vai unir. Normalmente a gente faz... Tecido, a manta. Manta, tecido e às vezes até o forro. Já de uma vez. Às vezes a gente faz um sanduíche. Muitas vezes, como o forro para bolsas, o forro é solto, então a gente faz somente topo e manta. Mas a gente estabiliza, porque a gente tem que, além da beleza, é na hora de lavar. Tem que segurar ele. Na hora de lavar. Se você deixar muito solto, quando você lava, você tem um outro produto. Você já não tem mais aquela peça. Entendi. E aqui é só manta, no caso. Aí é só manta. É só manta. Nessa aula. Perfeito. Tá bom? Então, ó, eu vou fazer um aqui bem na pontinha para estabilizar. Aqui. Se você quiser aumentar um pouquinho o tamanho do ponto, fica legal. Mas o quilting moderno, ele não é aquele quilting livre, que é trabalhado, desenhado. É uma coisa mais geométrica. Sim. Então você pode quiltar em volta dos quadrados, se você quiser. Mas eu fiz um quilting mais fácil, porque eu falei, para quem está começando. Sim, sim. Então, o que eu fiz? Um pezinho de máquina. O legal é que essa linha acaba se destacando em cima do azul mesmo, Jean. Exatamente. Você falou o que eu ia falar agora. Você escolhe a linha que se destaque no seu trabalho. Como eu tenho border, claro, eu achei de usar a linha na mesma cor do border. Então, ó, eu venho outro pezinho de máquina. E venho de novo, outro pezinho de máquina. Precisa ser um pezinho de máquina? Não. Aqui é uma sugestão que todo mundo tenha um pezinho de máquina. Existem pezinhos de máquina? Até trouxe um aqui. Será que eu consigo mostrar? Sim. Deixa eu ver lá. Aí. Isso. Está vendo que ele vem com um guia? Esse guia, ele move. Ele fica maior ou menor. Então, se você quiser espaços maiores... Um padrão de distância entre eles. Você pode vir, à medida que você vem costurando, você deixa... Você volta nele e já faz a medida. Então, se você quer maior, aqui ele está preso. Se você quer maior, você pode fazer maior. Você pode fazer no tamanho do guia, você pode brincar. Então, você pode ter ferramentas que te proporcionam fazer... Agora que você pegou esse pezinho, já pensei o que na frente dessa bolsa? Rag Qt. Rag Qt. Ia ficar lindo todo ele. Fica muito legal. Fica muito legal. Uma hora eu vou ensinar essa técnica que é muito legal também. Então, como eu falei, você vai fazer o Qt de um lado até o outro, tá? Não adianta fazer um aqui e um lá, que ele vai enrugar no meio. Perfeito. Então, você vai fazendo um lado e o outro. Aí, você vai refilar para o tamanho da bolsa. O tamanho da bolsa minha aqui está 38 por 28. Perfeito. Então, segura daí que eu quero falar dessa máquina. Que é a máquina que a Andrade Máquinas está distribuindo para todo o Brasil. São mais de mil revendas, que é a Maqui. Você que não conhece essa máquina, sonho de consumo. Mandar um beijo para todo mundo da Andrade Máquinas, que inclusive estavam comigo lá ontem em Recife. O Nordeste inteiro ama trabalhar com as máquinas da Andrade Máquinas. Essa máquina da Maqui, para você que está chegando agora, preste atenção. É a Q5FT. Para você que não conhece, ela tem ponto reto. Nove tipos de pontos decorativos. Ela tem painel para você ajustar os pontos. É uma máquina muito silenciosa. Até porque ela tem um motor Direct Drive, que economiza 70% de energia. Para você costurar em casa, para você costurar de noite, sem fazer barulho. Muita gente que costura com máquinas domésticas. Quando encontra a máquina da Maqui, é paixão e começa a querer costurar com ela. Você que está chegando agora, está aparecendo o The Instagram da Andrade. E eu vou deixar também o telefone. Não esquecendo que são mais de mil revendas parceiras espalhadas por todo o nosso Brasil. Isso traz segurança. Isso traz garantia. Assistência técnica. Então, acesse o site para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que a Andrade Máquinas traz para vocês. Em especial, a Maqui. Anote aí. K5FT. É uma máquina... Q5FT. A Q5FT é uma máquina que faz com que você possa costurar inúmeras camadas de tecido. Que você possa costurar vários tipos de materiais. A gente vem falando muito do sintético, né? Que ele está em alta e a própria máquina acaba costurando aí várias camadas também de sintético. Está aí os distribuidores, hein? Em todo o nosso Brasil, são mais de mil revendas, né? Que bacana a gente poder mostrar essa máquina. E a própria Eliana pode falar da experiência dela. Vamos deixar o site aí para o pessoal ir visitando e conhecendo. Como é que você se sente costurando numa máquina dessa? E eu queria que você, como professora, explicasse para o pessoal que tem uma máquina de costura doméstica. Qual é a diferença? Quais são os benefícios? O que você vê nessa mudança, né? Às vezes em uma máquina doméstica para uma máquina industrial, Eliana? Ah, é como o carro, né? Você tem um Fusca, você consegue chegar na praia muito bem no Fusca. Você tem uma Ferrari, você chega mais rápido. Você está chamando ela de Ferrari. É. Então, o que acontece? Ela te dá muita... Você consegue material mais duros, você consegue com mais facilidade costurar. Produção, né? E com muito mais rapidez. Então, hoje a gente tem produção, né? Sim. Eu tenho misturado muito no Petioca, eu estou começando a misturar um pouquinho de sintético também. Então, ela vai assim maravilhosamente. Então, você não tem esforço. Na pequena, você consegue fazer, mas às vezes você chega no dia cansada, no final do dia. Ela não tem tanta força, principalmente para a condução, né? Então, essa aqui é perfeita. Ótimo. Vamos lá? Vamos. Então, cortei aqui. Na parte de baixo, eu cortei, olha, 5 por 5 e vou fazer uma caixinha de leite aqui já, tá? Então, eu vou fazer isso tanto na parte de trás e na parte do forro duas vezes também. Mesma medida. Mesma medida que eu tenho embaixo, na frente, eu tenho atrás. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou localizar o meio, marquei 6 centímetros para cada lado e vou colocar a minha alça. A minha alça, que perguntaram aí se era couro ou não é, ó. É gorgurão, tá vendo? O que eu fiz aqui, ó? Eu marquei, eu marquei 2 centímetros e 10. Dos dois lados. 2 centímetros e 10. Então, nessa parte aqui, ó, do centro dela, eu dobrei ao meio e costurei na pontinha. Então, eu fiz isso aqui, ó. Que ela fica fechadinha, né? Só para ela ficar fechadinha, fica mais fácil de pegar, dá para ver? Sim, perfeito. Então, tá. E os dois centímetros que eu marquei, é aqui agora, olha. O que eu vou fazer? 5, 6 centímetros para cada lado e eu vou trazer ele aqui, ó. No meu desenho, tá vendo? Então, eu vou posicionar ele aqui e eu vou costurar com uma costura de segurança aqui, ó. Prendendo a alça na bolsa. Prendendo a alça na bolsa. Então, eu volto. E vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Não faz barulho também, né? Você perguntou assim. Ela é silenciosa, ela já faz o arremate, né? Da linha. Ela corta sozinha. Então, ela tem todos os benefícios que a doméstica tem, que antes só tinha na doméstica. Ela corta automático. Então, tá aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Então, aí, se for perguntado do couro. Eu cortei um pedacinho de couro, ó, de 4,5 por 3, para colocar até aquela medida de 2 centímetros. Só para dar o acabamento. Certo. Vou fazer um aqui. Ó. Ela tem também, ó. Eu vou, na hora da curva, ó. Um ponto por vez e depois eu venho, ó. Então, eu vou fazer a curva, eu venho aqui, ó. Então, eu tenho bastante controle. E a gente falando em força, Doutan, eu tô trabalhando, normalmente, no couro, couro ecológico, né? É um plástico, né? Você usa pé de teflon. Para escorregar melhor, né? Isso. E aí, você vê que eu não tô usando aqui, porque eu não quis trocar, e como ele vai bem. Nem precisou, né? Nem precisou. Você vai fazer isso dos dois lados. Enquanto você vai fazendo dos dois lados aqui, eu quero mostrar aqui o que tem de gente mandando um beijo para a Eliana Canjo. A Roseli, de estação, lá no Rio Grande do Sul. Roberta Rinaldi, também acompanhando. A Ana Lúcia, falando que ótima semana para vocês. A Joana falou, estou assistindo o programa. Professora Linda, essa bolsa ficou um arraso. Parque Cruzeiro do Sul, São Miguel Paulista. A Línea Rosa, do Guarujá, falou que lá é canal 526. A Ana também mandando um beijo para você. A Cida, Tânia, a Sirlete também assistindo de Curitiba, canal 17. O pessoal do Rio de Janeiro também mandando beijos aí. Não esqueçam de falar de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa hoje, nessa segunda-feira. Adoro receber essas mensagens, porque a gente sabe, né, Eliana, que nesse exato momento tem gente no Maranhão, tem gente em Curitiba, tem gente em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Já falamos de Brasília, já falamos de Goiânia também, que eu ouvi mensagens. Então a gente sempre fica curioso, né, de que parte do nosso Brasilzão estão acompanhando o nosso programa. E quem tiver perguntas para a Eliana Cândido, vai lá no arroba ateliantev e mande a sua pergunta, o seu beijo, a sua dúvida. Por enquanto, vou ser sincero, minha querida Eliana Cândido. Somente beijos e elogios para você, né? Beijo para todas. Olha, gente, já coloquei a alça e já fiz a mesma coisa no forro, na parte do fundo. Que é a mesma medida. Exatamente a mesma medida. Já cortei o forro duas vezes e já aproveitei para colocar um bolsinho. Bolsinho básico que eu coloquei aqui, ó, coloquei um de cada lado, para ter bastante bolsinho a bolsa. Com esse tie-dye aí. Isso, com esse tie-dye. E aí eu vou fazer aquele bolsinho que você falou, que parece uma necessaire. Vou deixar isso de lado. O bolsinho que parece uma necessaire é isso aqui, ó. Você vai pegar o zíper. Primeiro você coloca o cursor e depois você deixa ele com 22 centímetros. Para esse tamanho de bolsa aqui, tá? O que vai fazer? Vamos costurar, olha, um acabamentinho de um lado, direito, tudo direito virado para o zíper. Tanto embaixo como em cima. E eu vou fazer uma costura aqui, ó. E vou tombar para os dois lados. Que é o acabamento do zíper, né, Eliana? Isso. Deixa eu só passar uma costurinha no final para ele ficar. Então aqui, ó, como eu cortei maior, eu cortei 4x4 esse tamanho aqui. Eu já refilo ele, ó, para ele ficar na mesma largura que o meu zíper. Vou fazer isso dos dois lados. Certo? Perfeito. Então, vim aqui. Aí, aqui eu tenho um forro e um externo desse bolso aqui. Deixa eu medir aqui para falar quanto deu, ó. 26 por 30. Então, na parte do 26, é que isso aqui vai entrar direito com direito. Então, acho o meio e vem direito com direito aqui, ó. Vamos colocar. Vou passar uma costura de segurança aqui. Enquanto isso, também eu vou pedir para a produção já colocando o seu de Instagram, né, Eliana? Isso. Você comentou lá do espaço PAN, né, da Turma PAN. Da Turma PAN, que vai ter novidades em breve. Fora isso, tem outros cursos também, que nem aquele trio de bolsas que vocês estão mostrando aí. Ele também faz parte de um outro curso. Tudo online, né, Eliana? Tudo online. É legal que o pessoal que está acompanhando aí... Mas não é qualquer online. Isso que tem que ficar claro, sabe, Doutor? É um online que tem acompanhamento, tem como falar comigo, tem como tirar dúvida, né? Tirar dúvida, né, Eliana? Porque não é uma coisa para a pessoa comprar e ter que fazer sozinha. Ela vai continuar fazendo comigo. Eliana Cândido, ponto oficial. Isso aí. Olha aqui, ó. Já coloquei o zíper, coloquei o forro. Então, eu jogo um para cada lado aqui, ó. E rebato. Depois, o que eu vou trazer? Vou trazer essa parte da frente para a frente do zíper, a parte do forro para as costas do zíper. E vou fazer a mesma costura para virar um saquinho. Virou um saquinho, faz uma costura só para fechar temporariamente a lateral. Se tivesse um elástico aí, podia ser aquela pochetezinha, né? Podia, já é uma pochete aqui, ó. É, né? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? No forro, essa parte pronta aqui, a 5 centímetros de altura. Deixa eu marcar aqui os seus 5 centímetros. Para ficar certinho. Marca de um lado, marca do outro. Então, eu vou trazê-la aqui, ó. Por cima desse... Abaixo da linha dos 5 centímetros. E vou passar uma costura de segurança aqui, ó. Agora, eu levo essa aqui lá para o outro lado. Na mesma marcação de 5 centímetros. E passo uma costura de segurança aqui também. Então, tá vendo que ficou no forro? Dá para entender aqui, ó? O que eu vou fazer? Vou trazer ao outro lado do forro, ó. Direito com direito. Meio que fechando esse saco, que é o forro, né? Isso. Enquanto a linha vai fechando aqui o forro, eu vou mostrar os produtos da Westpress, né? Rapidinho aqui, para você que gosta de base de corte, régua, cortadores. Materiais que fazem a diferença. Principalmente você que ama trabalhar com costura. O pessoal do Petwork sabe, hein? São inúmeros os produtos, como alfinetes, agulhas. Tem tesouras de tamanhos diferentes. E o famoso ferrinho da televisão, hein? Que agora, além do vermelho, tem na cor azul e lilás. Sem falar dos aplicadores de botão tic-tac, caneta, fantasminha, entre outros materiais. A boa notícia é que agora tem um parceiro da Westpress, que é o canstar.com.br. E todos esses produtos que vocês estão vendo agora, você quer adquirir o ferrinho, quer adquirir base de corte, régua, você consegue adquirir lá no site canstar.com.br. E lá você coloca o cupom que é ATELIERATV. Você entrando no site, você já vai se surpreender com os preços. Essa é a grande verdade. Você vai amar os preços, só que além de todos esses preços, você tem um desconto especial colocando o cupom que é ATELIERATV. Mandar um beijo para a turma da Westpress. Como é legal a gente trazer para vocês novidades. Olha que lindo o ferrinho, hein? É o ferrinho da televisão. Esse que a Eliana Cândido leva para onde for. Você abre a bolsa dela, não tem joia, não tem dólar, não tem nada disso. Tem o ferrinho, gente, que vale mais que os dólar, né, Eliana? Vale mais que o... que joia, por que não, né? Com certeza, por que não? É. Bom, aqui, Doutor, já estão mostrando ou não? Sim. Aqui, o que eu fiz? Fechei o saquinho e fechei a caixinha de leite. Certo. Fechei o saquinho e fechei a caixinha de leite. Então, depois eu vou virar isso para o lado direito. Vou colocar para dentro minhas alças. E vou encaixar costura com costura aqui, ó. Dá para ver? Fechando toda a boca. Fechando toda a boca. Deixa eu mostrar que ela é pronta. Ótimo. Depois que eu fechei toda a boca, desviro e eu fico com isso aqui, ó. Vamos ver se dá para ver bem, né? Perfeito. Dá para ver bem. E aí, você pode fechar com um botãozinho, se você quiser, de pressão aqui, ó. Que valoriza, né? Que valoriza. Olha, que espetáculo. Que bolsa linda. Eliana, toda vez que você vem aqui trazer essas peças, o pessoal fica com muita vontade de fazer aula com vocês. É bom. E eu tenho falado muito de água de lindóia. Assim, o pessoal tem ouvido falar muito das viagens. O pessoal até fica com vontade de viajar e tal. Mas ninguém melhor do que as nossas clientes para contar um pouco dessa experiência. E você observe o que elas falam do nosso festival para que você possa ter essa experiência esse ano junto com o ateliê. O projeto é um projeto muito bom. Tem pessoas esperando a gente na rodoviária, esperando no aeroporto. Você pega um ônibus super confortável para vir até aqui. A receptividade é muito grande, a comida é muito boa. A gente se sente muito segura e fazendo o que a gente ama. Vale, vale a pena cada centavo, porque você tem uma ótima estadia, você tem uma refeição espetacular. Desde o começo, assim, vocês já informam a gente quem é o nosso contato, com quem que a gente pode falar, se acontecer alguma coisa. Já mandam a programação com antecedência. Então eu já cheguei aqui com tudo o cronograma certinho. Está perfeito. Para quem é a primeira vez, foi ótimo, porque eu não me perdi, não me senti perdida nem nada. É uma família, assim, que te carrega no colo. É maravilhoso. São pessoas incríveis, sempre sorrindo, sempre cantando, sempre apoiando professores também, trabalhos maravilhosos. Tudo útil ao agradável. Olha que delícia. Sensacional. Toda a equipe é incrível. São as pessoas que são, assim, excepcionais mesmo. Trazem tanta alegria, tantos amigos. Trazem uma vontade de viver, uma qualidade de vida muito melhor. Que você está em casa, rodeado de amigos e super segura em todos os aspectos. A gente sempre sai mais feliz do que quando chegou. A felicidade é o que conta. Vem pra cá que é o lugar certo e a gente aprende muito e convive muito e é super legal. Tá aí as nossas clientes que estiveram no último Festival de Águas de Indóia. Mas, doutor, que festival é esse? Imagine poder reunir no mesmo hotel 22 professores. A Eliana Cândido será um desses profissionais, dando aula pra vocês lá no próprio Hotel Majestic, onde vocês ficarão hospedados no Hotel Majestic durante 5 dias, fazendo muito artesanato. Dentre dessas 22 opções, tem patchwork, tem costura criativa, tem boneca, tem crochê, tem pintura em tecido, tem sculptecor, tem de tudo um pouco. E você que irá escolher quais serão os 8 cursos, as 8 aulas que você fará lá no próprio hotel, com pensão completa, coffee break, café, almoço, jantar. Vai passear na cidade de Monte Sião, vai ter ainda, olha que legal, pra você que gosta de karaokê, bingo, baile a fantasia. Então sim, teremos uma programação pra que você passe 5 dias inesquecíveis. Você poderá vir de qualquer parte do Brasil, porque os nossos ônibus sairão das duas rodoviárias daqui de São Paulo, Tietê e Barra Funda, e dos dois aeroportos. Então você pode vir de São Paulo, do interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de qualquer parte do Brasil, pra estar conosco e festejar a vida. Festejar o artesanato, ser feliz, é muito bom. A ótima notícia é que nesse mesmo número do WhatsApp, vocês têm informações sobre diversas viagens. Vai ter cruzeiro no ano que vem, fazendo artesanato. Teremos viagem pra Inhotim, Minas Gerais, Monte Verde. Tem viagem pra você que gosta de costura criativa. Tem viagem pra você que gosta de bonecas, gosta de linhas. Então temos sim muitas opções de viagens com artesanato e até sem artesanato pra você passear, se divertir e principalmente ser feliz. E o principal, com segurança. São 13 anos viajando pelo Brasil e pelo mundo aí. A gente adora ver essas imagens do pessoal sorrindo e sendo feliz. Eliana, muito obrigado aí que você tenha aí uma semana maravilhosa aí. Semana de feriadão, né? Feriadão, mas pra ver, pré-evento, não tem feriado. Correria. Correria, mas é uma correria gostosa, né? Correria, que nem eu te falei, a gente já tá exatamente no clima. Tão mostrando as outras peças suas. Ah, isso é legal. Do curso, essas são as peças do curso, né? Aquelas peças são do curso, então. É um curso fechado, você compra a sua. Não tem esse negócio de ficar pagando por mês, esse aí. É um combo com três super bolsas pra você fazer, vender ou presentear muito, né? Muito legal. Agradecer demais, Eliana Cândido, a todos vocês pelo enorme carinho e audiência. O dia só começa depois do ateliê. Um ótimo dia pra vocês, uma semana incrível, maravilhosa. E até amanhã. Beijo, pessoal. Obrigado! 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 Obrigado!